Glória a Deus Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Meus irmãos, ainda de pé como você está Comprece a sua Bíblia Apocalipse Capítulo do Número 5 Apocalipse Capítulo do Número 5 Versículo 1º a seguir Apocalipse Capítulo do Número 5 Versículo 1º a seguir Glória a Deus Aleluia Apocalipse Capítulo 5 Versículo 1º a seguir Irmãos acharam Vamos ler a palavra de Deus Que diz assim E vi E de desatar os seus selos E ninguém No céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém For achado digno de abrir o livro Nem de o ler E nem de olhar para ele E disse-me E disse-me um dos anciãos Ainda de Tua palavra E eu te peço Pelo poder da tua palavra Levanta o caído O povo é teu O povo é teu A igreja é tua O pregador é teu A cantora é tua O pastor é teu A igreja é tua Deus eu sou pequeno Mas o Senhor é grande Eu sou fraco Mas o Senhor é forte Eu não sou nada Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso O Senhor é o convidado Especial Desse julho Renovação Porque se tiver Pregador E não tiver A tua glória Não tem nada Se tiver Cantor E não tiver A tua presença Não tem nada Se tiver Lotado de gente Não tiver O teu espírito Não tem nada A tua presença É o diferencial E essa oração Senhor Não é apenas Palavras Não é algo Decorado Mas é algo Que vem direto Do meu coração Meu Deus Talvez alguém Entrou aqui Não conseguiu Dar um glória A Deus Talvez por conta Do momento Que está vivendo Mas eu te dou Graças Mas eu te dou Glórias Eu te dou Graças Porque nos hospitais Existem pessoas Doentes E infelizmente Algumas vão sair De lá Diretamente Para o cemitério Mas eu te dou Graças Porque eu tenho Um fôlego De vida Para glorificar O teu nome Eu te dou Graças Porque nas penitenciárias Existem pessoas Presas E algumas penitenciárias Já passaram Do limite De presos Mas eu te dou Graças Porque eu estou Em liberdade Glorificando a ti Meu pai Eu não vou guardar Nada Tudo que o Senhor Falar para mim Falar Eu vou falar Meu Deus Aquilo que o Senhor Mandar eu pregar Eu vou pregar Senhor E eu te peço Que continue conosco Em nome de Jesus Amém Tome o seu assento Glória a Deus Meus irmãos Antes De pregar a palavra De Deus Nesta noite Eu quero Ser grato a ele Por esta oportunidade De estar aqui Com os irmãos Na minha primeira vez No julho Renovação Eu já estive Outras vezes Nesta igreja Uma igreja A qual Eu amo Estar Mas Pregando No julho Renovação É a minha primeira vez E eu Sou grato a Deus Por esta oportunidade Louvo a Deus Também Pela vida Do meu amigo De um pai Para mim Que é o pastor Samuel J. Doutor Marques Que sempre me acolheu Que sempre Estendeu a mão Para mim Que sempre me abençoou Sempre Que ele Conseguia Ele me dava A oportunidade No Braz E eu comecei A pregar No Braz No Rio Comecei a pregar Lá no Braz Saudação Com Sete anos Oito anos E Sempre que ele Conseguia Porque as vezes O tempo era apertado E tinha vezes Parecia que era de propósito Quando Ele ia me dar oportunidade Chegavam os três pregadores Da vigília Tudo junto Ai me quebrava Ai acabava comigo Mas Sempre que ele conseguia Ele me dava oportunidade E eu sou grato a Deus Por isso Na Debraz Vila Buenos Aires Ele me levou lá Eu gravei Um DVD lá E fica aqui Toda a minha gratidão A Deus Pela vida do Senhor Pela vida da sua esposa Pastor Ana Miriam Pela vida Das suas filhas A Raíssa Da Vitória Pela vida De toda esta igreja Que sempre Me abençoa Que sempre Me trata com carinho Muito especial Fica aqui o meu sentimento De gratidão A Deus Gratidão Pela vida De vocês Que Deus Continue Abençoando Quero deixar A paz do Senhor Do meu pastor Para os irmãos Eu venho debaixo Da bênção Do meu pastor Pastor Tassílio Nós congregamos Na Debraz Vila São José Eu venho debaixo Da bênção Do meu pastor Pastor Tassílio E do meu líder Maior Bispo Samuel Ferreira Quero louvar A Deus Também Pela vida De amigos Tem um amigo Aqui Pastor Que eu conheci Ele Lá em Passos Passos Minas Gerais E O Luiz Falou que estava Por aqui Eu falei Vou arrastar ele Lá para dentro E aí ele veio Que Deus abençoe Meu amigo Muito obrigado Pela sua presença Louvar a Deus Pela vida De todos os irmãos A cantora Que Deus abençoe Uma honra Conhecê-los Que Deus abençoe Fica aqui Meu carinho Meus irmãos Essa passagem Que nós Acompanhamos Está no último livro Da Bíblia O livro de Apocalipse O livro de Apocalipse Ele é conhecido Como Obrigado Ele é conhecido Como livro Das revelações O autor Deste livro Ele é Identificado Como João Não é certeza Mas muitos Acreditam Que Este João Que escreveu O livro de Apocalipse É o João Filho de Zé Bedeu E Maria Salomé Irmão De Tiago E primo De sangue De Jesus E Outras Pessoas Uma minoria Acha Que O João Que escreveu O livro de Apocalipse É outro João Denominado Como João O presbítero Logo No capítulo Primeiro Do livro de Apocalipse No versículo De número Nove Nós Conseguimos Perceber Aonde João Estava Quando Escreveu O livro De Apocalipse Diz a Bíblia Que João Estava Preso Na ilha De Pátimos Por amor Ao Evangelho Se ele Está preso Ele não Está no melhor Lugar Para escrever O livro Se ele Está preso Ele não Está na melhor Hora Para escrever O livro Quando você Está preso Se alguém Já foi preso Fica a preocupação Em querer sair Em querer Ficar livre Mas João Está preso E ele Escreve o livro De Apocalipse Esse livro Contém Muitas Revelações Fortíssimas Ele fala Ele fala Sobre as Sete Igrejas Da Ásia Ele fala Sobre o livro Selado Com sete Selos Que só o Cordeiro É digno De abrir Ele fala Sobre a Besta Sobre a Marca Da Besta E para quem Nunca leu Apocalipse Por exemplo Para quem Entra na Igreja Agora Muita gente Quando lê Apocalipse Tem um certo Medo Tem uma Certa Preocupação Porque é um livro Que fala Sobre coisas Terríveis Que fala Sobre coisas Assustadoras Que estão Acontecendo Que vão Acontecer Só que o livro De Apocalipse Também é um livro De lindas Promessas Tanto que você pode Perceber Que nas sete Cartas As sete Igrejas Da Ásia Para todas As igrejas Deus tinha Um elogio Uma crítica Uma instrução E uma Promessa Para algumas Deus não tinha Elogio Mas tinha Promessa Para algumas Deus não tinha Crítica Mas tinha Promessa A promessa Era para todas As igrejas Igrejas Frias Promessa Igrejas Mortas Promessa Igrejas Quentes Promessa Para quem Estava Bem Com Deus Deus Tinha Promessa Para quem Não estava Deus Também Tinha Promessas E nesse Texto Que nós Acompanhamos Do capítulo 5 A Bíblia Nos mostra Nos mostra Que o Senhor Sentado No seu Trono É digno De louvor Mas uma Pergunta Que é o ponto Chave Desse texto Que aborda Esse texto É Quem É digno De abrir O livro E revelar E revelar Os planos De Deus Não Há anjo No céu Não Há homem Na terra Não Há demônio No inferno Que possa Chegar A presença De Deus E abrir O livro No capítulo 5 E no versículo Primeiro João Começa Dizendo Assim E Vi Quando João Diz Eu Vi Ele Está Dizendo Eu Sei Do que Eu Estou Falando Porque Não É algo Que Alguém Me Falou Não É algo Que Eu Ouvi Não É algo Que Alguém Viu E Me Disse Escreve Foi Eu Que Vi Foi Eu Que Vi Tudo Acontecer Então Se Eu Vi Eu Sei Que Não É Mentira Se Fosse Alguém Me Falando Eu Poderia Duvidar Se Fosse Alguém Me Contando Eu Poderia Pensar É Mentira Mas Eu Vi E Quando A gente Vê A gente Sabe Que Está Acontecendo Porque Viu Por Exemplo Tem Pessoas Que Às Vezes Duvida Que Possa Fazer Algo Mal Para Você Até O Momento Que Você Vê Quando Você Vê Com Seus Próprios Olhos Você Não Duvida Mais Porque Você Já Viu João Está Dizendo Eu Vi E Se Eu Vi Eu Sei Do Que Eu Estou Falando O Que Você Viu João Eu Vi Na Mão Direita Daquele Que Estava Assentado No Trono Um Livro Escrito Por Dentro E Por Fora Selado Com Sete Selos João Faz Questão De Dizer Na Mão Direita João Ele Não Diz Eu Vi Na Mão Dele Eu Vi Que Ele Estava Segurando João Faz Questão De Detalhar Eu Vi E Vi Na Mão Direita Um Livro Escrito Por Dentro E Por Fora Selado Com Sete Selos O Livro Visto Por João Estava Nas Mãos De Deus Em Seu Trono Celestial Então Para Alcançar Esse Livro Era Preciso Ir Até O Trono Na Presença De Deus Isso Demonstra Que Para Entender A Revelação Do Apocalipse É Preciso Estar Na Presença De Deus Pois Somente Diante Do Trono Divino Que Se Compreende A Mensagem Aí João Diz Eu Vi Na Mão Direita Por Que João Faz Questão De Dizer Que Estava Na Mão Direita Por Que João Não Diz Só Assim Eu Vi Que Ele Estava Segurando Por Que João Faz Questão De Falar Que Mão Estava João Fala Da Mão Direita Porque A Mão Direita Sugere Segundo A Bíblia Posição De Grande Importância Segundo A Bíblia Você Vai Ver Vários Sentidos Que A Mão Direita Dá A Mão Direita Sugere Posição De Grande Importância Porque Ela Representava A Benção Do Primogênito A Mão Direita Representa Posição De Honra Na Presença Do Rei A Mão Direita Representa Força Vitoriosa A Bíblia Diz Que A Sabedoria Retém Na Sua Mão Direita O Poder Para Alongar A Vida O Rei Escolhido Para Governar O Seu Povo Na Bíblia É Descrito Como Anel Do Selo Da Mão Direita De Deus A Mão Direita É A Mão Do Juramento Imutável De Deus A Favor Dos Seus Fieis A Favor Da Igreja Segundo A Bíblia Você Vai Perceber Que Reis Seguravam Cetro Na Mão Direita Reis Seguravam Cetro Na Mão Direita Era Na Mão Direita Que Jesus Segurava As Sete Estrelas Por Que João Faz Menção Da Mão Direita De Deus Porque A Mão Direita De Deus Representa O Seu Poder Para Estabelecer Para Proteger E Para Resgatar O Seu Povo Vou Melhorar Para Alguém Entender E Dar Glória A Mão Direita De Deus Representa Poder Para Estabelecer Para Cuidar Para Guardar Para Restaurar Para Sarar Para Tocar A Mão Direita De Deus Representa Poder Só que Se a Mão Direita De Deus Representa Poder Para Igreja Poder Para Cuidar Da Igreja Poder Para Tocar Na Igreja A Mesma Mão Que Abençoa Se Você Vê Na Bíblia É Da Mão Direita De Deus Que Vem O Castigo Dos Nossos Inimigos É Da Mão Direita De Deus Que Vem O Castigo Dos Nossos Adversários É Por Isso Que Quando Alguém Nos Ataca Quando Alguém Tenta Acabar Conosco Quando Alguém Tenta Atacar A Igreja De Cristo A Deita Pevi Diz 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 Deus Porque A mão que cuida, a mesma mão que abençoa, a mesma mão que guarda, é a mesma mão que nos protege contra os nossos inimigos, será que você pode olhar para alguém nessa noite e dizer a mão direita de Deus está estendida sobre você? Será que você pode falar isso para alguém? Será que você pode? Não, teve gente que olhou, mas não falou, principalmente o meio aqui, procura alguém diz, a mão direita de Deus está estabelecida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e eu te provo isso, eu te provo isso, já era para você ter perdido a guerra, já era para as coisas terem dado errado, já era para tudo ter se frustrado e nem era para você estar aqui nessa noite, mas sabe porque você está? Porque a mão direita de Deus trouxe proteção, porque a mão direita de Deus te guardou, eu vi uma mão levantada e eu vi que alguém ficou de pé para adorar, então eu vou continuar, a mão direita de Deus está cuidando de você, e a palavra que eu tenho para dizer para alguém, não precisa se preocupar, aquieta o teu coração, descansa a tua alma, fica tranquilo, não perca teu sono, pode vir para o julho renovação, pode vir na sexta, pode vir no sábado, pode vir no domingo, pode vir na vigília, sabe porquê? porque teve gente que entrou aqui preocupado, porque está aqui mas a família dele pode não estar na igreja, porque está aqui mas tem conta para pagar, porque está aqui mas tem problema para resolver, e tem dias que você parece que não tem que matar um leão, não tem que matar dez a cada dia, mas essa noite, Deus me mandou dizer para alguém que está vivo e que tem um glória na boca enquanto você está aqui a minha mão já está cuidando de tudo a minha mão já está guardando a tua casa, a minha mão já está guardando a tua família alguém pensou que esse mês, era mês do diabo fazer bagunça na tua casa que esse mês, era mês do diabo acabar com os teus sonhos, mas eu tenho a palavra para quem tem glória a Deus na boca, enquanto você está aqui nessa noite a mão direita de Deus já está estendida sobre o teu lar, sobre a tua família, quem vai sair da tua casa não é você quem vai sair é o diabo, porque essa noite, a mão direita de Deus sou estendida sacode esse crente pentecostal que está do teu lado se ele tiver dormido dá um glória a Deus do ouvido dele está ficando bom o negócio aqui toca nele, toca nela e diga a mão direita de Deus está contigo a mão direita de Deus já está estendida a mão direita de Deus já está estendida, pode celebrar pode cantar tua família não vai sair da igreja, a mão direita já está estendida os teus sonhos não vão morrer, a mão direita já está estendida, alguém pensou que esse ano era o seu último ano na igreja que esse julho renovação era o último julho renovação da Deita Pevi, mas essa noite, Deus me mandou falar para alguém, no glória da igreja eu estou transformando lugar que era para ser lugar de velório vai virar culto de ação de graça porque a mão direita está estendida alguém deu glória alguém deu glória alguém deu glória pode preparar o hino de ação de graça pode preparar o culto de ação de graça pode preparar a coca gelada pode preparar aquele culto bom, porque essa noite é noite de decreto assinado não é pelo advogado não é pelo médico é pela mão direita de Deus e quando ele assina pode tentar parar pode tentar destruir mas não consegue porque ele diz ainda antes que houvesse dia eu sou e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos porque operando eu quem 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 impedirá a mão direita de Deus já foi estendida e a guerra está sendo vencida no glória e a Deus da igreja no aleluia da igreja eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar enquanto você dá glória você não está nem entendendo mas a tua mão levantada está representando o teu glória a Deus está representando uma guerra como assim pregador enquanto você está dando glória Deus está indo aonde você não pode ir está entrando aonde você não pode entrar está fazendo o que você não pode fazer e eu vi profetizar nessa noite quando a mão direita de Deus entrar na tua casa o que estava tendo errado o que era para ser morte vira vida vira culto de ação de graça vira milagre eu estou vendo alguém chorando eu estou vendo alguém dando glória então eu vou continuar levanta a cabeça profeta levanta a cabeça vaso levanta a cabeça mulher de Deus esse ano a tua família não morre ainda tem muito julho renovação para você dar glória para você adorar para você celebrar é só o décimo sexto dia e Deus já está te dizendo você vai terminar o mês com milagre com vitória com resposta aleluia 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 oh glória oh glória aleluia 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 e vi na destra do que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora selado selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos três três vezes três vezes no apocalipse a palavra um anjo forte aparece aqui o papel desse anjo forte desse mensageiro é deixar bem clara a vontade de Deus de achar a pessoa certa para a tarefa importante de abrir o livro a tarefa desse anjo é perguntar quem é digno de abrir o livro e desatar os selos o foco do versículo dois não é o mensageiro mas é a mensagem quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus chamadas de líderes profetas em todas as épocas da história bíblica revela a sua indignidade de chegar na presença de Deus e de executar a vontade de Deus os grandes homens da bíblia que são espelhos para nós se consideravam indignos para realizar a vontade de Deus vamos lá Moisés teve que tirar a sandália dos pés e Moisés só para você ter uma ideia quando ele foi para o encontro com Deus na Sars Sardêndio ele foi tranquilo ele foi tranquilo no monte no monte de Deus orébio só que aí o que aconteceu quando ele foi lá e Deus deu a ordem para ele e ele viu a presença grandiosa de Deus o Senhor diz assim Moisés Moisés não te chegue para cá tira a sandália dos pés porque o lugar em que pisas é terra santa é terra é terra aí está na Bíblia e Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus não era digno Arão e seus filhos precisavam de rituais de purificação antes de começar o seu serviço como sacerdotes e cada vez que entrava na presença de Deus eles tinham que se purificar não era digno Isaías se viu como homem perdido e pecador e achou que ia morrer por ter visto o Senhor Isaías antes de ter um encontro com Deus Isaías só falava ai de você ai de tu ai da tua casa mas depois que ele viu o Senhor de perto depois que ele viu a glória Isaías disse ai de mim que vou perecer porque sou homem de lábios impuros não era digno Ezequiel caiu com o rosto em terra e ele só levantou quando Deus falou levanta não era digno João caiu como morto na presença de Jesus não era digno João Batista o próprio que batizou Jesus ele se considerava indigno e falava ó eu batizo vocês com água mas quem está chegando aí é muito mais forte do que eu é muito mais poderoso do que eu ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés não era digno ai uma pergunta que eu te faço se nenhum destes homens se achou digno de entrar na presença de Deus e de cumprir missão como servo de Deus o que me preocupa nos dias de hoje e o que eu vejo muita gente preocupada e é de se preocupar mesmo é porque todos esses grandes homens que eram usados por Deus que era profeta que Deus falava cara a cara com eles se considerava indigno mas já tem uns nos dias de hoje que pensa que faz que pensa que pode que pensa que manda que pensa que é ele que faz o fogo descer mas uma coisa a gente precisa entender não é porque sou é graça não é porque posso é graça não é porque eu faço é graça não é porque eu mereço é graça e o que que é graça é favor e merecido esse negócio de dizer se eu não cantar o fogo não desce é mentira Deus não precisa esse negócio de dizer se eu não pregar o céu não desce é mentira Deus não precisa de forcinha Deus não precisa de ajudinha Deus não precisa de gente que dá e cobra depois Deus sabe o que faz e tudo o que fazemos se pregamos é graça se cantamos é graça se adoramos é graça é favor e merecido você acha que eu merecia estar aqui no Júlio Renovação mais de 30 pregador mais de 30 cantores um mais capacitado que o outro aí chega um menino que não tem nem tamanho de 16 anos e está pregando para os irmãos você acha que eu posso é graça é favor e merecido você acha que você está aqui por merecimento eu posso te falar mais até esse teu glória Deus é graça até esse teu aleluia é graça até essa tua mão levantada é graça até a adoração que você traz é graça até a língua estranha que você fala é graça até a palma que você aplaude é graça não é porque você merece é graça a graça ela é tão linda ela é tão imerecida que quando Deus te viu que quando a graça se apoderou de você Deus não te viu com a bíblia debaixo do braço com terno e gravata só andando em bairro nobre quando Deus te viu ele te viu naquele forró ele te viu naquela balada com o nariz entupido de cocaína cheio de cachaça todo alcoolizado e ele olhou e disse ninguém dá nada mas eu quero não sabe pregar mas eu quero não sabe cantar mas eu quero é por isso que se você não quiser dar glória é tudo bem eu até respeito mas eu te acho muito estranho se você não quiser adorar eu até te respeito mas eu te acho muito louco porque quando ele te viu ele não te viu todo arrumadinho todo bonitinho ele te viu você não morava bem você não vestia bem você não andava com o carro doando mas ele olhou e disse não é por quem você é é por quem eu sou é graça é graça você pode olhar para alguém e dizer é graça você só está aqui pela graça você só está aqui pela graça e eu posso melhorar para você da glória eu posso melhorar eu estou gostando de pregar para a igreja pentecostal que é assim eu estou gostando de pregar para o povo da deitapevi porque é pentecostal então eu vou continuar a graça é algo tão lindo e eu posso continuar eu posso falar escuta uma coisa a graça ela é tão linda que você só está de pé por causa dela que você só está vivo por causa dela pregador me prova lembra daquele acidente lembra daquele assalto amarmada lembra daquele momento que você pensou ou Deus me ajuda ou então eu saio ou então vai dar errado ou então não vou conseguir Deus olhou e disse só porque você não merece mas eu vou te mostrar quem eu sou eu entro na frente eu entro na guerra eu entro na batalha e pode ficar tranquilo que para mostrar que eu sou na tua vida eu queimo o carro de fogo eu quebro corrente eu derrubo muralha eu abro o mar eu corto os espinhos tem alguém que entende essa graça se tem levanta a mão para adorar a Jesus é graça é graça é graça é graça é graça pastor minha mãe conta que quando eu estava no ventre dela ela queria ter uma menina só que ela não sabia o sexo da criança porque o calçom não estava revelando e aí ela foi na igreja quando ela foi na igreja pois não está atrapalhando quando ela foi na igreja o profeta chegou e falou assim para ela é um varão e ele vai pelejar eu tenho um irmão mais velho o nascimento do meu irmão foi tranquilo mas o meu nascimento foi algo muito complicado eu tenho uma marca na cabeça até hoje e minha mãe conta que ela chegou de manhã dia 9 do dia de manhã para me ter ela foi me ter depois das 8 da noite e ela diz que quando ela estava no hospital ela pensou que não ia sobreviver porque eles estavam tentando 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 e ela estava sentindo muita dor e ela disse assim salva pelo menos do meu irmão mas o que aconteceu? a graça foi lá favor e merecido de Deus foi lá era para um ficar vivo mas se tu olhar ali na cadeira da frente está eu e minha mãe de pé eu me recuso eu me recuso acreditar que isso é por merecimento meu se eu não tinha nem nascido ainda eu me recuso acreditar que isso é por merecimento da minha mãe mas sabe o que aconteceu? é que o diabo pensou vou matar e a promessa não se cumpre Deus olhou e disse a minha graça vai chegar primeiro a minha graça amaya pregador não tem motivo para adorar será que não tens? pregador não tem motivo para dar glória porque a porta está fechada será que você não tens? olha para onde Deus se tirou olha do que Deus fez por você nesse mês olha do que Deus fez contigo esse ano não era nem para você ter vindo e Deus olhou e disse eu vou levar ele lá só para mostrar você não merece mas nem a graça te basta você não merece aleluia tem uma presença de Deus aqui a presença dele está nesse lugar eu sinto Deus aqui eu sinto Deus aqui quem sente ele? quem sente ele? só que tem um porém aleluia só que tem um porém Marco meu amigo tem um porém qual é? é porque se nem os grandes homens da Bíblia que a gente se espelha que a gente diz quando eu chegar no céu eu quero dar um abraço nele nem os grandes homens se consideravam dignos de chegar então quem ia chegar quem ia chegar diante da presença de Deus pegar o livro e desatar o Senhor é por isso que João está chorando versículo 3 do capítulo 5 e ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem de olhar para ele versículo 4 e eu chorava muito e eu chorava e eu chorava vamos lá João está chorando porque não tinha ninguém para abrir a revelação da vontade de Deus e o texto faz questão de dizer ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem sequer olhar para ele se dependesse dos homens ou até dos anjos a vontade de Deus não seria cumprida porque porque não acharam ninguém digno de olhar para o livro muito menos de abril esse trecho de apocalipse nos ajuda a entender o propósito lá do velho testamento lá do começo de tudo quando Adão e Eva pecaram Deus obviamente poderia ter enviado Jesus para oferecer perdão pelos pecados e restaurar a comunhão mas Deus não fez isso o Senhor deixa o homem procurar uma solução e aí vem uma série de erros patriarcas não conseguiram perfeição nas suas próprias obras o povo de Israel era privilegiado com lei detalhada também não conseguiu se qualificar diante de Deus aí depois de milhares e milhares de anos de fracassos e fracassos humanos ninguém teria como discordar de Paulo quando ele disse pois todos pecaram e carecem da glória de Deus por que que Paulo diz isso porque ele se viu na mesma situação de todos os outros tanto que depois ele ainda grita no desespero desventurado homem que sou quem me livrará do corpo desta morte e a atitude de Paulo é a mesma de João quando João diz e eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro e nem de olhar para ele mas sabe o que me chama a atenção é o que diz a Bíblia fala a Bíblia estou pregando a Bíblia aqui que quando João está no pior momento da sua vida no maior momento de tristeza de João que ele está chorando o ancião toca nele não, não esse lado aqui está mais pentecostal do que esse eu vou pregar só para esse lado o ancião toca no ombro de João e diz ei João não chores ei João não chores mas por que que não vai chorar eis aqui eis aqui eis aqui o leão da tribo te ajudar o leão da tribo te ajudar o leão da tribo te ajudar é a quarta vez que eu vou falar e você não deu glória ainda o leão da tribo te ajudar o leão da tribo te ajudar o leão da tribo te ajudar só que tem um porém vamos lá e se tu não entendeu solta o microfone aqui mesmo só que quando João vê João não vê leão quando João vê João vê cordeiro aí o ancião diz João eis aqui o leão João diz onde? aqui aqui aonde? aí na sua frente não isso aqui não é leão isso aqui é cordeiro o ancião diz não é um leão João diz não é um cordeiro e aí fica um dizendo é leão o outro fica dizendo é cordeiro o outro fica dizendo é leão o outro fica dizendo é cordeiro aí ele aparece e fala peraí peraí para o motivo da briga aí para porque eu sou o que você precisa que eu seja eu sou o que você precisa que eu seja você quer leão eu sou leão você quer cordeiro eu sou cordeiro também alguém já ficou de pé então continua para você dar glória escuta bem quando quando Jesus foi para a cruz ele poderia ter ido como leão só que se ele fosse como leão como leão ele despedaçaria aquilo tudo ele acabaria com aquela cruz ele acabaria com tudo que estava em volta dele mas como cordeiro ele foi humilhado como cordeiro ele foi maltratado como cordeiro ele foi crucificado como cordeiro colocaram a coroa de espios na sua cabeça mas sabe qual é o motivo do meu glória a Deus na deita pevi é porque o cordeiro foi morto mas ao terceiro dia o leão ressuscitou ressuscitou alaia séria urimicante orobaya cantonéria suria alamaia canto o cabinala séria sabe qual é o motivo do meu glória pastor sabe qual é o motivo do meu aleluia é porque os grandes homens da história os grandes cantores da história os cantores mais famosos o rei de todas as culturas da música eles nasceram eles cresceram mas um dia morreram e quem não morreu nasceu cresceu mas um dia vai morrer vai morrer e o meu Jesus o meu Jesus nasceu cresceu morreu mas ao terceiro dia ele ressuscitou quem tem glória quem tem glória quem tem glória quem tem glória quem tem aleluia quem tem aleluia se a gente se a gente for procurar cadê Michael Jackson a morte se pudesse dizer alguma coisa ia dizer morreu levei se a gente procurasse por Luiz Gonzaga a morte ia dizer morreu levei se a gente procurasse por Pablo Escobar a morte ia dizer morreu levei mas se a gente pudesse falar algo para a morte a minha pergunta seria oh morte cadê o maravilhoso o Deus forte o pai da eternidade o príncipe da paz o Emmanuel o Elohim o El Shaddai o Adonai o Jeová Jireh o Jeová Ravá o Jeová Sabaote o Senhor dos Exércitos o Kadosh o El Elion o Grande Eu Sou o Eterno Inabalável a Rocha Eterna o Alfa o Ômega o Princípio o Fim a Pedra de Esquina a Morte a Falar vixe esse daí não deu para segurar não ele até entrou aqui mas quando eu fui ver ele já tinha saído ele já tinha saído ele já tem alguém que tem glória 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 tem alguém eu estou com vontade de pular aqui eu estou com vontade de pular aqui eu vou pular aqui o Lamaia o Rimicanta a Lavaia que me na na Súria a Lavaia que me naia a Lava Céria Enei me canto Gominaya a Lava Cúria me canto que me na na Séria essa noite eu vim lembrar para alguém eu vim lembrar para quem tem glória na boca vai na tumba vai no sepulcro do meu Jesus está vazio está vazio está vazio ele não está mais ali ele ele ressuscitou eu vim LEGRO do meuぶ eu vim lembrar eu vim e ja eu vim eu vim eu vim UDE eu vim Quem não acredita Pode ficar quieto Agora quem é guerreiro e vem para guerrear Quem é de guerra pode guerrear Quem é da marcha Quem é do glória Quem é do aleluia Aqui tem vaso, aqui tem Aqui tem vaso, aqui tem Aqui tem guerreiro, aqui tem Só quem é de glória Só quem é da turma do aleluia Só quem é da turma do barulho Só quem é da turma do glória a Deus Só quem é Só quem é Só quem é do glória Só quem é do glória Daí o motivo da gente gritar tanto Daí o motivo da gente pular Daí a gente mantinha o motivo Da gente abrir a boca pra adorar É porque é lugar de quieto É lá no cemitério Aonde só tem morto Mas como meu Jesus Tá vivo Eu grito mesmo Eu adoro mesmo Eu abro a boca mesmo Quem é de guerra Quem é de guerra Quem é de Chacoalha esse crente aí Vai ficar calado mesmo Não, toca nele aí Vai ficar calado mesmo Vai ficar calado mesmo Vai ficar calado mesmo O ancião tocou em João E falei Pode parar o choro aí Pode se alegrar Eis aqui O leão Da tribo de Judá A raiz de Davi O que? Que venceu Que venceu Que venceu Que venceu Que venceu E se ele venceu Quando a gente ganha alguma coisa Quando se ganha alguma batalha Quando se ganha alguma coisa A gente comemora A gente faz barulho Quando teu time ganha Você pula Você comemora Pois eu tenho um recado Para fazer a deita Para vir comemorar O que é O meu Jesus Venceu 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 E hoje E hoje E hoje Hoje a gente A gente com certeza De que ele venceu Hoje a gente Pode levantar a mão Bater no peito E dizer mais ou menos assim Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio De amargura Sem blanco De dor Eu creio Num Cristo De rosto Alegre Eu creio Num Cristo Que é Vencedor E um dia Também Virei Virei Face a face Face a face E assim eu creio Pela 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 Minha Fé Aleluia 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 Virei Virei O seu Virei 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 Porque Ele vive Posso Crer Com a permissão do pastor, fique de pé Porque Cá 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 Amém. Mas eu não posso encerrar sem te fazer um convite muito especial. Essa noite eu preciso eu preciso falar com você. Você que não serve ainda esse Jesus invencível e maravilhoso. Eu só quero te conhecer nessa noite. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Levanta a sua mão que eu quero te ver. Você que não é crente levanta a mão bem alto que eu quero te conhecer. Tem alguém tô vendo ali tem mais alguém que não é crente? Mais alguém tô vendo a outra mão aqui? Alguém no nosso meio tá afastado? Você era da igreja? Decidiu dar um tempo. Decidiu se afastar. E hoje você tá afastado. Cadê você? Eu quero te conhecer. Tô vendo a minha mão aqui. Tem mais alguém? Tá afastado? Vistei. Você não quer levantar a sua mão. Só que de Deus ninguém foi. Mas vamos lá. Essa noite eu preguei sobre um Jesus vivo. Sabe qual é o motivo? Você que não é crente. Você que tá afastado. Que eu quero que você entenda. Sabe qual é o motivo? Do nosso maior glória a Deus. Do nosso maior aleluia. É que tá chegando um dia que o Júlio Renovação não vai ser mais aqui nesse tempo. Tá chegando um dia que os cultos da Deita Pevi não vão ser mais aqui. Vai ser lá de cima. E esse é o maior motivo da nossa alegria. E eu quero te chamar nessa noite a tomar a melhor decisão da sua vida. Que é começar a viver com o Cristo. Que é invencível do seu lado. Tem alguém que quer aceitar voltar pra Jesus? Se você quiser vem aqui na frente. O meu Jesus te chama nessa noite. o meu Jesus te diz vem vem ele tá a porta ele tá batendo na porta ele tá dizendo eu posso entrar e a melhor coisa que você pode fazer em toda a sua vida vem hoje aleluia vem hoje vem hoje vem hoje o meu Jesus te chama pode vir ele diz eu sou o caminho eu sou a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não for por mim e eu queria pedir se você tá do lado de alguém que não é crente ou que tá afastado toca no ombro dele fala assim se você quiser eu vou com você mas ganha ele pra Jesus nessa noite ganha ele pra Jesus nessa noite vem vem aleluia aleluia você pode aplaudir mais forte já tem algo mas tem mais gente olha aí ô glória a Deus vem hoje ele tá batendo na porta ele tá batendo na porta ele tá dizendo eu posso entrar alabai a súria tem uma graça tão grande nos envolvendo aqui nessa noite tem uma glória tão grande nos envolvendo aqui essa noite mas tem mais gente o meu Jesus quer salvar mais gente gente aqui e ele tá tocando no meu coração e ele tá dizendo você é especial você é especial olha aí você é especial talvez o inimigo colocou na tua mente não vai não vai não vai mas o meu Jesus tá dizendo vem vem porque você vale muito porque você vale muito o inimigo diz você não vale nada e Jesus te diz porque fostes comprado por um alto preço o inimigo diz que você não tem valor e Jesus diz e ele diz vós sois a geração eleita o povo escolhido o povo adquirido você não foi comprado com ouro nem com prata você foi comprado com algo muito mais precioso com o sangue de Jesus de Nazaré e ele te chama nessa noite desse jeito que você tá vivendo não dá mais pra viver e tem gente aqui que Deus tá me dizendo eu já te dei outras oportunidades e você tá desprezando mas essa noite eu marquei contigo eu já vou entregar o microfone ao pastor eu já vou entregar o microfone mas eu quero que você que não é crente e que tá afastado eu quero que você pense comigo pela lógica humana pela lógica humana você que não é crente e que tá afastado era o lugar certo pra você estar aqui hoje pela lógica humana claro que não você não é crente você tá afastado mas Jesus te trouxe aqui porque ele quer mudar a tua história é a penúltima vez que eu convido é a penúltima vez que eu convido tem mais alguém no nosso meio que quer aceitar ou voltar pra Jesus nessa noite se você quiser levanta tua mão que eu te espero ainda eu te espero pregador porque que você tá insistindo eu não quero te perder pro inferno essa igreja não quer te perder pro inferno e tem um Deus que tá cuidando de você dizendo eu te quero eu te amo eu te amo é a última vez Deus tá tocando no meu coração uma moça aleluia aleluia tem mais alguém no nosso meio que quer aceitar ou voltar pra Jesus não tem mais ninguém moça você vai perder essa oportunidade moça você vai perder a chance aleluia 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 oh glória oh glória e vem chorando o meu Jesus que faz isso oh glória oh glória tem mais alguém nessa noite não tem mais amém vocês que estão aqui na frente eu quero dizer algo pra vocês entrega o microfone pra deixar não só vocês felizes mas toda essa igreja tá tendo festa no céu tá tendo luto no inferno vocês valem demais pastor muito obrigado muito obrigado Obrigado.